Alô mãe, como a senhora tá? Tô ligando só pra te avisar Que vários tentou contra mim Vários tentou contra mim Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Eletro Music De quem eles são trunbarte É o melhor que tá deles, boa Mas na hora a gente não pensa Minha mina me abandonou E agora só você ficou Aqui dentro da maior caô Tá tão feio sem o seu calor Que saudade da minha horror Saudade do feijão da vovó Minha piveta é cada vez maior Mas agora eu me sinto só Minha mina me abandonou E agora só você ficou Aqui dentro da maior caô Tá tão feio sem o seu calor Que saudade da minha horror Saudade do feijão da vovó Minha piveta é cada vez maior Mas agora eu me sinto só Qual é a mão? Eu vou ter que desligar o telefone aqui com o chão Eu vou entrar na linha, tá ligado? Deixa que eu cobro ela quando eu sair Te amo Mais horas Sei que tá difícil Prometo te dar uma goma Com sofá bem caro Geladeira Tela plana Tela plana Me lembrei da Fiel Que tricou junto e não só tava no quarto de hotel Passou veneno e a vitória traz sabor de mel O pila S é com mais o vento passa Como um escarcel Sonhei com a honete Ouvinte viera pelo artigo 57 No artigo 12 tava pegando mais fácil Foi na porta do banco Pelo tiozinho e casou Ai azedou No final da rua eu vi que a barcona correu Tentei correr mas os polícia me pegou Sem perdão os cara me levou Os cara me levou Vem cá no chão ladrão Isso não é brinquedo não Se ciscar vai ser caixão Sem acerto é prisão Vem cá no chão ladrão Isso não é brinquedo não Se ciscar vai ser caixão Sem acerto é prisão O diabo da ele oferece Tô aqui dentro pelo artigo 57 Passei veneno vivendo na contra mão Crime é ilusão O diabo da ele oferece Passei veneno vivendo na contra mão O crime é ilusão Marque o sangue bom O crime é ilusão Marque o sangue bom Entendeu ladrão Pois é Parei pra refletir até perdi as contas De quantas horas tenho de reflexão A porra do relógio sempre joga contra E na madruga eu tô com a depressão Essa noite passada o amigo Que dizia ter sido fojado Não foi forte e tava depressivo Conclusão se matou e focado E quando tua jumbada ataca E cada item sinto teu afato Queria tanto tua visita Mas não vou permitir que venha pra esse lado Eu errei só Vou pagar só Não passarás essa humilhação Tava bom, fui buscar o melhor Hoje eu sei o voltar pro mundão Eu errei só Vou pagar só Não passarás essa humilhação Tava bom, fui buscar o melhor Hoje eu sei o voltar pro mundão Marque o sangue bom Já perdi as contas de quanto tempo que eu tô em cana Os que dizia que era amigo me deixou de lado Dizem que pulava na bala quando eu tinha grana E agora nem escreve o tempo enquanto eu tô trancado Minha mulher seguiu a vida Sujou o tempo inteiro e eu levou minha filha Puxou o ponto e deixou eu de lado Tem vezes que eu sinto falta Mas também tem vezes que eu acho melhor Porque quer dizer que eu vou ser trancado Mas a impressão vem toda noite Chega até dar medo Minha relação com ele é caso sério Por isso eu fumo uns baseado E fecho quieto cedo Amanhã menos um dia privado Eu previ minha mãe de vir me visitar Preocupamente eu faço rapa quase todo dia O meu valete é fiel de fechar Se não fosse ele eu já tinha puxado minha cotinha Quando eu saí parei de traficar Um 5 ou 7 só se for pra cada minha casinha Minha coroa ainda vai se humulhar Vou correr atrás do tempo que perdi com a minha filha A saudade dói Lágrimas caem dentro da cela e o chip queima forte Seu fé em Deus ninguém vai derrubar A saudade dói Vou me manter de perto vivo e não quero ver a morte Por isso eu prometo que eu vou parar A saudade dói Lágrimas caem dentro da cela e o chip queima forte Seu fé em Deus ninguém vai derrubar A saudade dói Vou me manter de perto vivo e não quero ver a morte Por isso eu prometo que eu vou parar Essa eu nem precisava ouvir Pra saber que ia dar bom Marquinha sangue bom? Ah, confirmou A saudade dói A saudade dói A saudade dói Legenda por Sônia Ruberti